Wonder why you burn at you Hey, hey, meu céu Hey, hey Era mentira, foi infaliz ao tentar Sujar a tua imagem Eu dei bandeira O que é que eu estava a pensar? Não entendo Eu fui capaz de te dizer Que era o nosso fim Quando dei por mim Eu aprendi O quanto doeu pra mim E ainda dói E quando a noite me encara Fico a pensar em ti Ganhei vergonha na cara Vem, olha só pra mim Não vejo que está a doer Está a doer Não vejo que está a doer Que está a doer Eu não estou bem Não consigo encontrar em mais ninguém O brilho que eu via em ti De tanto procurar desistir Estou a ficar doer Estou a ficar doer E ainda dói E ainda dói E quando a noite me encara Fico a ficar doer Fico a pensar em ti Fico a pensar em ti Ganhei vergonha na cara Vem, olha só pra mim Não vejo que está a doer Está a doer Não vejo que está a doer Que está a doer Foi tudo uma farsa Não consegui viver a minha vida Foi tudo uma farsa Acredita em mim Acredita em mim E quando a noite me encara Fico a pensar em ti Ganhei vergonha na cara Vem, olha só pra mim Não vejo que está a doer Está a doer Está a doer Não vejo que está a doer Que está a doer E quando a noite me encara Fico a pensar em ti Ganhei vergonha na cara Vem, olha só pra mim Não vejo que está a doer Não vejo que está a doer Que está a doer Não vejo que está a doer Não vejo que está a doer Não vejo que está a doer